O corte já vai começar mais uma dica rapidinho da Poderesportes.bete, fazendo o seu depósito aí, o primeiro, você fica com 30% em bônus no valor que você colocou, beleza? Então, não perca essa oportunidade, o QR Code da Poderesportes tá aqui no canto da tela durante o corte, valeu. Ah, eu estive lá ontem, né, pra assistir o jogo do Palmeiras, as duas coisas, o estádio do Palmeiras tem uma coisa que é muito foda, que ele é, ele é no centro de São Paulo, você não tem que fazer nada, você tem metrô, ônibus, Uber, táxi, dois shoppings, ele fica entre dois shoppings, você estaciona o carro num shoppings ou no outro, tem o sonda do lado de cá que você estaciona também, cara, o estádio é no lugar perfeito, no lugar perfeito, sabe quando alguém vai fazer um estádio novo desse, num lugar desse? Nunca mais, porque primeiro foi entrada como reforma, nem como estádio novo, você não consegue mais fazer, então é isso, a localização é demais, o estádio é bonito, a estrutura é boa, em dois minutos você tá fora do estádio, não é ir lá no Murubi que você fica meia hora pra sair, até sair, pegar a entrada, lá você tem, o Palmeiras tem 500 saídas, 500 entradas, você sai rapidinho, em dois minutos você tá na rua, evacua rápido, você vê o jogo e o show de qualquer lugar que você tiver. Mas tem uns pontos cegos lá. Tem, você é um cego. A famosa arena multiuso, você. O único nó cego é você que vai lá. Tinha que dar cornetadinha, né? É, tem que dar. Você sabe qual foi o primeiro programa a fazer um programa em estádio de futebol lá do Corinthians? Quem não faz nova. Ah, é mesmo? O primeiro programa de rádio no estádio do Corinthians e no Itakeration Society lá. Melquimicarena. Melquimicarena. Bateu, bateu o coração mais forte lá, fala a verdade. O primeiro cara a cagar lá fomos nós. Foi você o primeiro a cagar no estádio do Corinthians? Quem não faz nova fomos lá. Por isso que tá nessa zica, velho. Quando tava lá, tava eu, o Ricardinho, o Dennis e o Anjos, vamos cagar os quatro, vamos cagar tudo. E a descarga funcionou. Tudo funcionando. Mármore. Paguei nele na televisão. Primeira vez que você cabeu sentado no mármore. Bonito pra caramba o estádio. É isso que eu tô falando. É isso que foi legal. E o São Paulo perdeu essa chance de fazer um estádio porque não quis. Não quis fazer o acordo na época. Ia ser a abertura da Copa do Mundo daqui no Brasil em 2014, há 10 anos atrás, no estado de São Paulo, que não quis fazer a reforma. Mas como que é essa história aí do Morumbi que não quis fazer a reforma? Não quis fazer. Como era o presidente daquele que morreu do São Paulo? O Juvenal? O Juvenal Juvencio. Não topou fazer com a CBF o acordo. A CBF quis, a FIFA quis, e o São Paulo não quis. O São Paulo tinha que desembolsar uma nota. 380 milhões na época pra fazer o estádio. 380 milhões, 2 bi hoje, 1 bi. E o São Paulo falou que não quis. Era uma reforma de trazer aqui a bancada mais próxima. Igual ficou do River agora. Exatamente, fazia uma... E o São Paulo acho que vai acabar entrando numa dessas já já, vai fazer. Senão vai ficar muito... Aí o presidente de São Paulo falou, não. Não, não quis, não quis, não quis. Caiu dinheiro pra quem? Itacuration. Itacuration. Aí vamos tudo pra Itacuration. Ele gosta. Vamos fazer casamento coletivo, vai Itacuration. Ele gosta. Next Station, Arthur Alvim. Ele gosta. Next Station. Next Station. Arthur Alvim. Arthur Alvim. Ele gosta. Ele gosta. Ele gosta. Ele cagou lá. Você tá zicando lá, Tatuola. Foi todo palmeirense ou misturado? Não, não. Eu sou palmeirense por causa da minha mãe. Minha mãe é de campo de futebol. Ela ia com o meu tio que era corintiano. Tá vendo? Tem alguma... Tem o amorzinho. Meu avô era palmeirense, minha mãe era palmeirense. E daí tudo é palmeirense. Lá em casa todo mundo é palmeirense. Se não for, não entra, né? Não tem jeito, né? Tá gostando da escolinha bonita? Vai. Se não, vai lá pra baixo. Tá querendo viajar? Que praia você quer? Vamos nessa. Você já viu muito time ruim do Palmeiras. Muito. Você já viu muito time bom também. E esse time do Palmeiras que você tá acompanhando agora é o melhor que você já viu. Eu acho que é o mais efetivo. É o mais ativo. É o mais que joga pelo resultado mesmo. Esse time do Palmeiras tá jogando bonito. Se eu falar que o Palmeiras tá jogando bonito, eu tô mentindo. E mentiroso eu não vou passar não. Não é. Não tá jogando bonito pra caramba. Mas é um time que tem resultado. O Abel não sabe perder. Ponto. Mas não é o melhor time do Palmeiras que você viu? Não. Cafu, Roberto Carlos... Aquele de 96 talvez, né? Aquele é o melhor time pra você? Eu acho que é bom, né? Ele era bonito jogar. Ele jogava bonito, né? Antônio Carlos, Cláudio Roberto Carlos, César Sampaio, Mazinhozinho, Edibu, Devair, Edilson, Rincon. Todos esses caras passaram lá em épocas diferentes. Rivaldo, porra. Luizão, Rivaldo. Eles roubaram do Corinthians, o Rivaldo. Tá de brincadeira. Marcos roubaram. Porra. Aí trouxeram o Cafu. Ainda não tinha Marcos. Ainda não tinha Marcos. É, mas depois era o Veloso, né? Era o Veloso. Então, mas assim, eu acho que tem vários. Mas esse agora é histórico. Você sabe que o... Esse vai pra história. Esse time vai pra história. E, porra, Rafael Veiga vai pra história. Dudu vai pra história. Dudu vai se transformar num dos caras mais importantes da história do Palmeiras. Eu ouvi outro dia alguém falando... Paulo Nunes. Isso, que é o maior jogador da história do Palmeiras. O Paulo Nunes. Você não vai concordar com ele, né? Quase. Ainda não. Mas quem é pra você o maior da história do Palmeiras? Ah, eu acho que o Marcos é legal pra caramba. Ademir da Guia, não sei. Ademir da Guia, mas eu não quero ficar saudosista. Eu queria pra cá. Se a gente for falar de... Da TV colorida pra cá, vai. É, da TV colorida pra cá. É, uma boa medição, vai. Eu acho que o Evair, o cara... Jogava muito. Jogava muito. Sabia que era gol, né? Botava no Evair. Era muito técnico, né? O Edmundo é marcante demais. Só falando de atacante, né? O Kleber. Pô, o Kleber foi demais. A gente teve cada jogador... Roberto Carlos de um lado. Cafu do outro. Era impressionante. E agora eu acho que o Dudu hoje, junto com o Veiga, eles têm um caminho muito forte. Mas quem é o maior ídolo da história do Palmeiras pra você? Pô, da história do Ademir da Guia, né? Toma um guarda. Ah, Ademir da Guia? Ademir da Guia. Da história. Isso. Continua, Ademir. Pô, eu vi Leão, Eurícolos Pereira, Alfredo Zeca, do Dandemir da Guia e do Leivinha Cezinei. Eu vi no campo, contra Santos de Pelé. Contra Corinthians de Rivelino. Pô, 1974. Você tava lá? Tava lá no estádio. Oito bandeiras do Palmeiras. Os gomos do Murubi, tudo do Corinthians. Que raiva. Naquele cantinho. Sempre foi assim. Tinha 11 anos e eu tava no estádio. Mas que raiva que nós íamos ser campeão. Os caras foram lá e ganhou. Sempre foi assim. 1x0 gol de Ronaldo. O goleiro do Corinthians era o Butice. O Milton Neves fala um negócio muito engraçado. Um abraço pro Milton Neves aí, gente. Um beijo pro Milton Neves.